A ideia do projeto surgiu basicamente em meio a um grande problema atualmente, que é a rápida deterioração dos alimentos. Em consequência disso, as empresas possuem uma queda na rentabilidade e também os consumidores possuem essa queda na rentabilidade. Então, decidimos analisar uma eva medicinal que possui atividade antimicrobiana, padronizar suas propriedades e elaborar um bioconservante para aumentar o tempo de vida útil das plantas, o tempo de vida útil dos alimentos. E, consequentemente, inibir seus contaminantes. Então, o objetivo do projeto é avaliar o potencial antimicrobiano e antibacteriano do extrato obtido a partir da erva boerávia difusa, padronizar suas propriedades químicas e elaborar um bioconservante natural que venha a inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos. Então, com os resultados obtidos até aqui, é de se esperar que o bioconservante elaborado à base da boerávia difusa seja eficaz no combate ao micro-organismo, evitando, assim, doenças transmitidas pelos alimentos e aumentando o tempo de vida útil dos mesmos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti